Seja vindo no meu canal da Vingadores de Amor Agora, olha o bem doce Super Homem Que me ajuda a um grande kitinho Que me ajuda de dois Vou me ajudar com vocês Agora Agora Aqui na Vingadores de Amor Os Vingadores Olha o coração do Arthur Os Vingadores Que legal Olha só Olha só Deixa que ver E aí E aí E aí Super Homem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cadê tu? Cadê? Cadê? É o... Deixa eu ligar aqui É por aí atrás Pera aí Deixa eu ver Deixa eu ver A luz dele é diferente A luz dele é verde Olha só Olha lá Esse aqui Pega pra 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 Fala o nome dos bonecos Esse aqui E aí Esse aqui É aquele É aquele Homem Formiga Formiga Esse é... É quem? Pega isso aqui, ó Esse é o... Homem de Preda Esse é... Hulk Homem de Ferro Homem de Ferro Batwa Esse é... Homem de Preda Esse é o Capitão América Esse é o... Legato Legato Esse aqui é ele? É o... Ultron Ultron, o Vivirine Isso Olha isso Agora tinha até um muito Muito boneco do super-heróis Pra ficar legal, se inscreve no canal Pra ficar legal Agora Escreve no meu canal Que é legal Agora Tchau 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 Tchau